Isso é fundamental para a cidade, fundamental, pelo seguinte, o que eu coloquei aqui? Que o nosso ponto principal é o desenvolvimento e crescimento econômico. Quer coisa melhor do que o esporte? Tanto o esporte de alto rendimento, que leva o nome de Londrina para o Brasil de uma maneira positiva, olha o tubarão aí, levando o nome de maneira positiva de Londrina, eu quero o tubarão na série A. Lembra do basquete, do vôlei de Londrina, do handball, quantas alegrias e quanta imagem de propaganda positiva isso fez da cidade de Londrina? Então nós vamos encontrar caminhos, com a iniciativa privada, em parceria, para tentar estimular cada vez mais esse tipo de esporte. As praças esportivas nos bairros são fundamentais por quê? Porque você estimula a garotada a desempenhar atividades esportivas e isso é óbvio que tira a criança da rua. Nós vamos trabalhar muito nessa área.